O que é terapia holística? A palavra holística vem do grego holos. O que é holos? Holos é todo, é integral. Quando a gente fala de terapia holística, a gente está falando de tratar alguém, de analisar alguém, de ajudar alguém de maneira completa, de maneira integral. Porque a palavra holo significa todo. Então, todas as vezes que você se depara com alguém dizendo que é terapia holística ou que trabalha com terapia holística, subentende-se de que essa pessoa trabalha com o ser humano ou com um animal ou algo do tipo como um todo. Porque holística é isso que significa, você trabalhar de forma integral. Mas o que significa esse todo? Todo não é você ir lá e resolver todos os problemas da pessoa. Quando você trabalha com uma terapia holística, você trabalha com todos os corpos da pessoa. E para quem não tem ideia do que eu estou falando, a gente não é só esse corpo físico aqui. A gente não é. Aliás, a última coisa que a gente é, é um corpo físico. Porque nós somos totalmente energéticos. A gente vem lá da energia primordial. Nós somos pura energia. A gente só tem esse corpo físico aqui que os nossos cinco sentidos conseguem ver, tocar e sentir. Porque a gente congelou a energia. Matéria nada mais é do que energia congelada. Então, antes de mais nada, antes de você estar aqui na Terra, assistindo essa live via internet, você é energia. E você só está aqui porque essa sua energia foi... Nossa, é uma frase ruim que todo mundo usa, mas é fácil de entender. É como se você fosse energia congelada para formar essa matéria aqui, para formar essa carne e osso. E quando a gente fala de terapia holística, que atua e trabalha com a pessoa como um todo, a gente está falando sobre tratar todos os corpos da pessoa. Porque não é só esse corpo físico aqui. Existem vários corpos energéticos. Como o corpo mental. Então, a gente costuma acreditar que a nossa mente, que todas as nossas funções mentais estão localizadas aqui, né? Na região da cabeça. Mas não. O corpo mental é um campo energético gigantesco que fica ao nosso redor. Existe o corpo emocional. Que a gente também costuma achar que as nossas emoções acontecem aqui. Os nossos chakras relacionados ao corpo emocional realmente estão nessa região. Mas, na verdade, as nossas emoções acontecem num campo energético gigantesco. Que é o campo energético emocional. Existe o campo energético espiritual. Que a grande maioria das pessoas ignora durante uma vida inteira. Porque consideram que espiritualidade é religião e acabam não sabendo separar as coisas. E também acabam não trabalhando o corpo espiritual. Então, a gente também possui um corpo, um campo energético gigantesco e espiritual que nos conecta à espiritualidade, às outras dimensões e a tudo mais que existem nas outras realidades. E a gente possui o corpo energético. Então, os nossos chakras estão localizados no nosso corpo energético. E ainda existem outros corpos que são muito mais sutis e muito mais evoluídos. Que estão em dimensões extremamente superiores dessa terceira dimensão que a gente está. Como o corpo átmico, o corpo búdico, e aí vem os diversos nomes. Se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver que existem literaturas que dizem que temos sete corpos, literaturas que dizem que temos nove corpos, literaturas que dizem que temos vinte corpos. Mas, todos os livros estão falando a mesma coisa. É só a forma diferente de expressar, de explicar e demonstrar os tipos de corpos energéticos que nós possuímos. Mas, quando você encontra alguém que diz que trabalha com terapia holística, a pessoa está dizendo que trabalha, pelo menos, com todos os corpos principais. Que é o mental, o emocional, o espiritual e o corpo físico, que é esse corpo aqui, literalmente.